Pela minha biologia eu já devia ler os expressos A julgar pelo calendário o meu armário Já devia ter as gravadas por vós E os amores bem arrumados Mas tenho a lua e sagitário e o meu cavale É ser furtivo Nunca fui de paz e plaz Já perdi o manual Se me esquece dos teus anos Juro que não foi por mal Tenho a cabeça na lua E o coração nos pés Ponho-me a ouvir as conversas Nas planadas dos cafés Eu sei Pela minha biologia eu já devia ler os expressos A julgar pelo calendário o meu armário Já devia ter as gravadas por vós E os amores bem arrumados Mas tenho a lua e sagitário e o meu cavale é ser feliz Eu gosto de pensar em nada E por pensar em nada mais Já pensei como tudo e nada em tudo são iguais E agora eu penso em nós Como um barco preso ao caos O meu armário o meu armário Já devia ter as gravadas por vós E os amores bem arrumados Mas tenho a lua e sagitário e o meu cavale é ser feliz Tenho a lua e sagitário e o meu cavale é ser feliz Tenho a lua e sagitário e o meu cavale é ser feliz Obrigada